12 horas e 30 minutinhos, deixa eu te perguntar uma coisa, solta a música aí. Pode passar um pouquinho de tempo. Você é fã de Marília Mendonça? Ela que vai estar na cidade para gravar o seu novo DVD, um super showzaço, realizado pela fábrica de eventos lá no São Bódromo. Vai ser dia 8 de outubro. O Avancar vai te levar para conhecer a Marília Mendonça e ainda vai te premiar com um smartphone novinho. E quem vai te entregar vai ser ela, a própria Marília Mendonça. Participe da promoção Super Conectado Avancar. Faça uma foto criativa com o cartão e conta como você pode contar com o Avancar. E como o Avancar pode facilitar o seu dia a dia. Envie para o número 999774563. Quer participar, mas não tem o cartão Avancar? Não tem problema não. Convida aquele teu amigo que tem. Presta o cartão dele. Pega o cartão da mãe, do tio. Pega de um amigo, não tem problema nenhum. E se você pode ter um cartão Avancar, aproveita e solicita logo o seu para participar das próximas promoções. Resultado, dia 3 de outubro, aqui no programa Agora, aqui na TV em Tempo. Então você que está aí do outro lado, já sabe. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Aê, Marília, infiel. É isso aí. 12 horas e 31 minutos. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, está querendo saber cadê o Fred Rocha. O Fred Rocha hoje passou a manhã toda fazendo coletiva e trazendo destaque de polícia. A gente vai trazer agora a apresentação do Pelé, perigosíssimo e que foi preso pela polícia. Aqui na tela, Fred Rocha. Kevin Heiken Gonçalves, de 21 anos, conhecido como Pelé, foi preso na última terça-feira no bairro Colônia Terra Nova, comunidade Jesus Mideu. Ele e uma outra adolescente de 16 anos, seus suspeitos de assaltar uma loja de variedades que vende também eletroeletrônicos. Segundo a polícia, eles levaram cerca de 40 celulares. Mas a polícia, no mesmo dia, conseguiu prendê-lo e hoje está apresentando aqui na Delegacia Geral. Quem tem informações é o delegado Rodrigo de Sá, titular do 20º Distrito Integrado de Polícia. Delegado, o Kevin fala tudo ou ele nega? Não, ele confessa, ele confessa. Ele já é acostumado no métier criminoso, já tem passagem por tráfico de drogas, por furto, né? Então ele tem uma ficha extensa e confessa a prática criminosa. Nós conseguimos rastrear um celular e encontrar a localização aproximada desses indivíduos. Fizemos uma varredura no local, a equipe fez um trabalho excelente e, para nossa surpresa, ele estava vendendo o celular em via pública, né? Para comerciante do local, ali mesmo nas imediações onde ele mora. E, de imediato, nós efetamos a prisão e começamos a trabalhar com o Kevin, com o sentido de obter mais informações e identificar outras pessoas. E ontem nós conseguimos apreender a menor de 16 anos, que também nos auxiliou nas informações para chegar a um outro elemento, que seria o mentor disso tudo, é quem oferece o aparato material, é quem forneceu, nós já temos certeza de que foi quem forneceu a moto, a arma utilizada no crime. Então a gente espera avançar nas investigações para prender esse indivíduo e aprender também esse material. Ok, delegado, muito obrigado pelas suas informações. A polícia, inclusive, usou as imagens do circuito interno de segurança da loja para identificar o Kevin. No momento que ele foi preso, ele estava com o mesmo boné que ele estava no dia que assaltou, no momento em que assaltou a loja. A polícia alerta para as pessoas não comprarem os objetos que são oriundos de roubos, porque uma pessoa que compra um objeto assim pode responder pelo crime de receptação. A jovem já foi encaminhada à DEAI, Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. Daqui a pouco o Kevin vai ser levado para a cadeia pública de Manaus. Fred Rocha para o Agora. Muito obrigada, Fred Rocha. Você que acompanhou o início do programa viu que a gente conversou aqui sobre uma chuva torrencial, chovendo muito forte. O Juscelio Paiva foi às ruas para poder saber quais foram esses estragos. Você sabe, quando chove na cidade o estrago é feito. O Juscelio Paiva aqui na tela vai trazer para a gente o resultado, o balanço dessa chuva aqui na cidade. Juscelio. É isso mesmo. A chuva que atingiu a capital nesta manhã deixou muitos estragos. Muitos estragos mesmo. Nós estamos aqui em Petrópolis, na zona sul de Manaus, onde o muro de uma residência, este que aparece nas imagens neste momento, desabou e devastou realmente toda esta casa aqui localizada no bairro de Petrópolis. Nós estamos agora na cozinha de uma das casas que ficava colada ao muro praticamente e este aqui é o estrago causado pela chuva. Olha como ficou, por exemplo, aqui o botijão, o fogão. Então, podemos ver aqui as cadeiras que ficavam na mesa aqui da cozinha. E o estado, só para ver a devastação causada pela chuva aí, que o Instituto de Meteorologia ainda não divulgou os dados de quantos milímetros choveram, mas foi realmente um vendaval que atingiu e destruiu aqui na capital. A geladeira aqui, por exemplo, como ficou a geladeira desta casa. Realmente foi 100% de perda. Neste momento, a dona Damiana, ela que é tia da proprietária da casa, ela estava no momento e ela ficou presa. Ela teve a ajuda de um morador que nós também conversamos com ele e realmente foi resgatada. Foram momentos, dona Damiana, realmente de desespero. Lógico, você está presa em água, tomando conta de você, você vai ao desespero. E eles, os rapazes que estavam trabalhando na casa, arrombaram as portas para a gente poder sair. No momento aqui, a chuva já veio com toda a força, com o vento, como é? Já veio com toda a força, enchendo a casa mesmo de água. Você pode ver a medida da água na parede. A chuva, além daqui de Petrópolis, causou estragos em outras zonas da cidade. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Município ainda estão fazendo levantamento e a cobertura completa sobre os estragos desta chuva. Podem acompanhar às 6h e 15h da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você aí ao estúdio. Muito obrigada, Juscelio. Olha só, gente, produção, onde é que foi essa casa aí? A produção sabe me dizer? Foi em Petrópolis. Você que está aí acompanhando as informações para a gente, viu a altura da água, a água foi até a metade da parede. Você está vendo ali onde está sujo na parede? A água foi até a metade da parede. A família perdeu tudo, tudo. Não tem nada para se salvar aí. Tem um restinho de roupa que está na arara, um restinho de roupa que tem na arara que dá para salvar. O resto tudo perdeu. Segundo a Defesa Civil, foram registrados até agora, né? Até agora foram registrados três ocorrências, dois alagamentos, um desabamento. Mas tem mais notícia por aí, eu não tenho dúvidas. Olha só, gente. Um prejuízo sem conta, prejuízo de uma vida. Porque o pessoal aí não conta só com o que está perdendo de material, não, de eletrodoméstico. Conta todo o dinheiro gasto para poder construir a casa, todo o dinheiro gasto para poder comprar todos esses produtos que foram perdidos. É chuva. Quando chove na cidade acontece isso. Infelizmente. Doze horas e trinta e sete minutos. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá. Falamos os espinhos. Vamos para as flores agora, né? Você que está aí acompanhando sabe que a nossa estrada é assim. Estrada aqui do programa da comunidade. É uma estrada com pedras, mas também é uma estrada com muitas flores. E nós temos agora a premiada. A gente vai mudando de assunto. Vai amenizando a notícia para falar da Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. Quero mandar um beijo para a Lene Nascimento, porque é bem nascida. Porque todo nascimento é bem nascido. Um grande beijo para a Lene. Lá na Reverso 92, que fica lá no iShop em São José, você encontra roupa tanto masculina quanto feminina. Fica no iShop em São José e lá na Grande Circular. Tá? A Lene está em São Paulo já vendo a coleção para trazer todas as novidades para você que está aí do outro lado. Você que ligou para participar do nosso agora premiado, quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Reverso 92. Seu jeito reverso de ser. A Lene vai trazer coleção de Natal e Ano Novo. Já está na biqueira que o Natal é Ano Novo, né? Ela tem que trazer também. Ainda mais se você for como eu, que só tenho que passar o Ano Novo com uma roupinha nova, para poder começar coisas novas, maravilhosas, no ano que vai chegar. 12 horas e 38 minutos. Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. A gente vai lá para o Castanheiras. Não diga alô. Diga Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. Atenção. Alô. 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 Alô, galera do Castanheira. Alô, Castanheira. Não dá tempo de outro, né, Ivan? Poxa, 12 horas e 39 minutos. Mais uma edição do programa da comunidade, que vai encerrando, mas a gente não encerra de qualquer jeito não. A gente vai encerrar com as fotos do nosso WhatsApp. Você que mandou sua foto, tá aí, ó. Se olha aí. Até amanhã, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.